O MUSEU FRAGMENTOS DO TEMPO Eu nunca tinha visto uma casa aqui no Estado que tivesse ainda o pau a pique feito e com cipó amarrado, com cipó também. Muito legal. Eu queria ouvir da senhora um pouco das histórias que existem por aqui, da assombração, o que a senhora sabe, o que a senhora já ouviu daqui da região. Da região, bom, espero que vocês não fiquem com medo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí, nos contas a história, como foi esse encontro? Olha, como foi? Isso é uma coisa que vou dizer assim, bem simplesmente, não adianta você querer procurar. Você vai ter que achar isso por sorte ou por acaso, né? Nós queríamos que o município de Santa Maria, por levar esse nome de cidade de cultura, mostrasse um pouco da nossa cultura, da cultura indígena. Buscamos pelas marcas impressões de transformações para ver o presente, projetar o futuro e registrar o que tem passado. E aí, nos contas a história.